Olá pessoal, tudo bem com vocês? Uma ponte aqui na área, mas não chegando para trazer mais um vídeo para vocês de Greyzone. E hoje, galera, nós estamos aqui neste heliporto aqui, que eu vou mostrar para vocês essa LZ, é o LZ Delta 2, tá? E aqui, galera, a gente tem, trazendo aqui, né, continuando aí a nossa saga aí de locais desconhecidos aqui no Greyzone, locais que você pode visitar, caso você já tenha zerado o game, feito todas as missões. A gente vai trazendo aqui, mano, hoje a gente vai chegar naquela casa que fica aqui em cima desse morro, mano, tem um morro aqui, e lá em cima quando a gente tá chegando de avião aqui de heliporto, a gente visualiza uma casa que vem lá em cima, certo? Quer dizer, não dá de ver ela daqui ainda, só que você tá vindo de heliporto, você consegue visualizar ela daqui, tá? E a gente vai tentar ir lá nessa casa, mano, olha lá no morro, tá? Eu vi no vídeo do meu parceiro Intrigo, inclusive o link do canal, ele vai tá aqui na descrição, aqui no canal do YouTube, tá? Passa lá, se inscreve, ativa a notificação que você não perdeu os vídeos dele e as lives deles que ele faz na Twitch também. Então, a primeira coisa que você vai fazer, mano, é pegar o seu ponto, seu heliporto, seu heliporto, né, pra cá, ó, delta 2, tá? E aqui você vai fazer a caminhada pra lá. E acompanha a gente aí, e é isso, vamos ativar aqui nosso minimapo e bora que bora lá pra aquela casa lá em cima, simbora. Tá aqui, galera, já tá dando de ver ela ali, ó, tá ali, ó, a pontinha dela ali. Eu achei que seria mais difícil até de chegar lá nela, deixa eu ver se por aqui vai dar muito. Aqui o problema é se você cair aqui, você vai quebrar as pernas, cara, ó a distância, ó a altura. Cuidado, ó, aqui ó, tem um lugar de passagem aqui. Não sei se tem limite, tá? Mas a gente vai ficar chegar lá, ó, legal que tem essas paradas aqui pra seguir, ó. Da hora, hein? Mano, o que é isso aqui, velho? A gente vai recostar por aqui, ó. Legal. Vou tirar o minimapo aqui, não vai ser mais preciso. Que louco, velho. Será que tem limite, mano? Não, hein? Cara, tem uma moto aqui em cima, velho, olha aí. Caraca, o que é isso? Uma Harley Davidson, mano? Uma bandeira. Olha que louco, mano. Quando você passeia em avião, você não consegue ver isso aqui quando você passeia em copo. Olha que louco. Caraca. E ali ao fundo, a gente tem ali, ó, forte nariz. Tem que tomar cuidado aqui, ó, pra você não cair ali, ó. Eu tô tentando tirar foto aqui, ó. E pela estrutura aqui da rocha aqui, ó, isso aqui deve ser liso de virar o bicho, hein? Olha que lindo, velho. Um ponto a gente desce ali, tá? Isso aqui, mano, é o Grey Zone. O Grey Zone tem essas peculiaridades e deve ter muita coisa ainda nova, ainda pra ser descoberta no mapa. Aqui todo mundo andou tudo, né? Olha lá, ó, dá uma casinha ali. Deixa eu pôr a Sniper aqui, vamos ver se a gente vê coisa melhor ali. Ó, tô pôr uma Mouzinha, Mouzinha. Ó, a casa ali não tá renderizando legal. Tá, não tá renderizando legal ali. Ali também não tá. Deixa eu mudar a qualidade, vai cair o FPS, mas acho que vai ficar uma qualidade boa. Pra gente visualizar. Vamos pôr no Epic aqui. Vai pesar pra caraca, mas... O que você vai renderizar agora? Não, não renderizou porque acho que é da distância. Estamos muito longe, velho. Estamos muito longe mesmo, olha. Olha lá, o forte nariz. Tudo bugado. Mas os soldados dá pra gente ver. Se tiver soldado ali, a gente vai ver ele. Que legal, que legal, que maravilha, que legal. Dois mil anos depois. Deixa eu aproveitar e tirar um print aqui pra gente. Print plant 2 aqui. Ali, ó, tela descapturada. Vamos tirar mais um aqui. Tirar um assim. Deixa eu pôr a pistola aqui pra tomar bonitinho. Olha aí, que da hora. Moçada, que moto nosso. Agora vou tentar descer ali pra tentar tirar da linha daquele morrinho ali. Vai dar? Não sei. Vou tentar? Vou morrer? Não sei também. Olha, vou tirar foto daqui. E agora tem que ser com outra arma, né? De um milhão aqui da arma. Vamos pegar o TPM. Quatro. Olha aqui, da hora, velho. Então, galera, esse é o local. Vou mostrar pra vocês aqui no mapa. Tá, então você vai pegar L2 aqui, delta 2. Vai vir por aqui. E vai chegar aqui, ó. Esse é o local aqui, ó. 146, 134. E você vai conseguir visualizar aquilo ali, mano. Muito top, né? E olha lá o que foi pra baixo. Hum. Não vai visualizar ninguém. Queria ver se tivesse algum... Algum protetinho ali, andando por ali. E a gente tentar matar eles daqui, velho. Vê se dava, velho. Vamos ver se vai dar. Se tivesse algum soldado ali pela entrada. Por ali, não dá de visualizar ninguém. É, infelizmente não tem. Então é isso, moçada. Esse é o vídeo. Espero que vocês tenham curtido aí, tá? Deixe o likezão. Comenta aí se você já chegou aqui nesse local, tá? Se foi fácil pra você chegar aqui ou não. E comenta aí se você conhece algum outro local. Legal aqui no mapa também. Se você conhece, coloca coordenada aí. Mano, eu acho que não vou conseguir te ver agora, hein? Eu acho que vai dar ruim agora, hein, moçada? Eu acho que vai dar ruim pra subir de volta, hein? A gente espera subir por aqui. Bem, galera. Mas eu vou ficando por aqui. Deixa aquele like dar um pra fortalecer. Tá bom, junto. É não, hein. Valeu. Ui. Eu vou tentar subir. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau.